Olá pessoal, mais um vídeo do canal DVM. Pessoal, hoje eu tô com essa TV aqui, uma TV Sharp, só que ela é uma TV de tubo e ela tá com o seguinte problema, se liga, igual que se liga aqui que ela acende a tela, a tela fica branca, cheia de risco. E eu vou ligá-la aqui pra vocês verem como é que tá ela e eu vou tentar resolver o problema aqui, vocês acompanhem aí, vou mostrar pra vocês aí o diagnóstico da TV, vocês podem ver que ela fica a tela branca, cheia de risco, aqui pode ligar o conversor que ela não dá em mais. Aí eu vou tá fazendo o orçamento aí, identificar o problema, vocês acompanhem aí. A TV aqui já tá, já tá aberta aqui, que aí dá pra vocês ver que é uma TV de tubo, tem muitos locais, tem muita cidade que isso aqui não compensa mais arrumar, mas aqui na minha eletrônica ainda tá aparecendo ainda, aqui tá aqui, aqui tá a plaquinha do tubo, que alimenta o tubo, e aqui a placa que comanda a TV, né? Essa aqui é a parte horizontal, essa aqui, aqui é a fonte primária, e aqui é onde é que vai o processador, aqui por baixo, aí, é o tubo elementado por 180 volts, que vem através desse chicotezinho aqui, ó, esse chicote aqui, ó, elemento tubo, é, 180 volts. O que que o primeiro que a gente vai fazer aqui, é medir aqui, ó, nos terminais, e as terminais tá aqui, ó, pra ver se tá vindo 180. Se não tiver vindo 180 aqui, o problema tá na placa. Aí, a gente vai seguir a linha desse 180, porque esse 180, elemento tubo, quando falta esse 180, ele, a tela fica branca. A gente tá falando assim porque a gente já pegou muito esse TV com esse problema, durante aí nosso trabalho aí, por longos 12, 13 anos já nessa área, entendeu? E, quando falta o 180, o tubo fica branco, a tela fica toda branca, cheia de risco. Eu vou tentar aí, medir aí, a gente vê se chega a alguma conclusão aqui dos 180 volts. Aqui tá o multímetro. Aqui a gente coloca ele aqui na escala de 200. E, aqui agora eu vou ligar a TV. Ligar a TV novamente. E o que que a gente vai fazer? Não dá pra pegar o multímetro aqui, mas... Vamos ver se pega aqui. Vou tirar a TV um pouquinho pra lá. Não, eu vou fazer sim. Eu vou colocar lá. E... O multímetro aqui, ó. Aqui, com a ponteira do multímetro, a gente coloca a ponteira preta aqui no varicapo aqui. Aqui é o ponto negativo, que tem um ponto negativo e... E vem aqui nos terminais aqui do conector. Não tá aparecendo aí, mas eu vou colocar aqui no... Tem três terminais. Eu vou colocar num deles. Pra ver se... Ó. Tem um que tá vendendo 24 volts. Pulsando. E... Os outros, praticamente, não tá dando nada. Isso quer dizer... Que essa TV não tá sendo... O tubo não tá sendo alimentado. Aí eu vou dar... Desligando a TV aqui. Pra gente mexer melhor. Não. Seguinte, eu vou virar ela aqui. E esse aí é todo cuidado, é pouco, viu? Pra quem não tem experiência, se dá muito choque, viu? Cuidado com o choque. Aqui a gente mexe aqui com a TV ligada na tomada, porque... Aí a gente já tem experiência. Com a placa da TV virada, a TV tá ligada. A gente vem aqui com o negativo. Coloca aqui nesse ponto aqui, que é o negativo. E... Aquele chicote lá, ele tá vindo... Ele tá vindo aqui, ó. É... Porque o mutinto... Se eu pôr o mutinto aqui, dá pra pegar o mutinto. Tô pôr o mutinto aqui, porque... Ele é borracha, não tem perigo. Aqui eu vou colocar aqui nos terminais, que vem lá pra cá. E... Aqui tá os vinte e quatro. Só que aqui, acompanhando aqui, ó. Não sei se dá pra ver na imagem, mas acompanhando aqui a TV aqui. Tem um capacitor aqui, ó. Nessa linha, ó. Aqui, ó. As duas perninhas do capacitor, ó. Entendeu? E... Uma perna do capacitor... Do capacitor... Tá dando os vinte e quatro. O outro... Do lado é negativo. Tô dando mais danada. Aí o que que eu vou fazer? Esse capacitor... Ele é o capacitor de filtro eletrolítico... Que... Droga a tensão aí pra ir pro tubo. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar ele. Vou trocar ele pra mim, observar se essa voltagem vai subir. Entendeu? Vou tá trocando ele aqui. Vou desligar a TV. Entendeu? Aqui, com o sugador, eu vou sugar a solda dele. Entendeu? É um capacitor... Vinte e dois microfarades por... Duzentos e cinquenta volts. Entendeu? E já tinha como... Antes de eu... Retirar ele, eu já tinha separado uma aqui. Tá aqui. Novo. Vinte e dois... Dez e cinquenta volts. Vamos trocar e vamos fazer o teste pra vir. Lembrando, pessoal, ó. O capacitor... Ele tem um lado. Polaridade. Negativo e positivo. Negativo aqui, ó. Tem um risquinho, ó. Na placa também. Ele marca também a posição. Quando for tirar o velho, presta atenção. O lado. Desse risquinho aqui. Tem um risquinho na placa. Pra não colocar o contrário. E se colocar o contrário, ele vai explodir. Ele vai dar um pipoco. E é perigoso até machucar. Viu? Vou tá colocando ele aqui na posição. Vou saldá-lo. Vou saldá-lo. E... Vamos ligar agora. Ligar a TV. Pra ver se... A tensão subiu. Tem que ter na faixa de 180 volts. Vamos ligar a TV. Pegar o cabo da TV aqui e colocar aqui na tomada. Deixa eu apertar o botão aqui pra ligar ela. A TV tá ligada. Agora, vamos fazer o teste. Colocar o negativo aqui na parte negativa. E vamos ver se a tensão subiu. Aí, ó. Subiu a tensão. 175,8. Não dou 180, mas vamos ver se a tensão funcionou. Vou tá virando a TV aqui e vamos ver como ficou a tela. É mais fácil eu andar com a câmera aqui e mostrar aqui a tela da TV. Vou tá mostrando pra vocês aí. Aqui a tela, como é que ficou azul. Tá piscando desse jeito aqui que a câmera não aceita, né? Vou... Posicionar a câmera novamente. Vou ligar a TV aqui. Encaixar a placa na TV. E aí? E aí? E aí? E aí? A TV, tela azul Canal 69 Aí, vocês veem que resolveu A imagem fica Piscando assim, é porque a câmera não aceita É A claridade do tubo Fica fazendo isso aqui, piscando Fica piscando aí, mas aí Resolveu o problema E aí, eu não vou colocar um conversor Aqui, que vai dar trabalho demais Aqui no instalar aqui, e conversor, porque não tem conversor Aqui no momento Mas vocês veem que funcionou, entendeu E Se gostou do vídeo aí Deixe seu joinha aí Se inscreva no canal aí E assina a notificação aí Embaixo do sininho Para que no próximo vídeo aí Você receba a notificação Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo